Sou uma negra, de pele negra, de alma negra, postura negra Sou uma negra, de pele negra, de alma negra, postura negra Olá, somos alunos da Escola Municipal Transfélica Arroganciano da Silva Me chamo Luiz Gustavo Me chamo Maria Cecília Me chamo Maria Eduarda Me chamo Laura E o nosso tema é a interlação dos saberes da Eta Matemática na cultura afro-brasileira E as nossas orientadoras são Maria Eduarda e a nossa coordenadora, o Ilma Nascimento A Eta Matemática tem um campo de metodologia da pesquisa Que estuda a presença da matemática em diferentes culturas e contextos As tranças afro-brasileiras não é só um estilo de cabelo Elas têm significados culturais, sociais e históricos Além disso, muitas mulheres negras alcançaram sua autonomia financeira a partir do trabalho como trancista Para isso, tomamos como objetivo gerais a análise dos padrões matemáticos presentes nas técnicas de trança E como objetivo específico, identifique os conhecimentos matemáticos Forma de trança, compreender os padrões e significados nas diferentes técnicas de trança Investiga as transmissões de conhecimentos A metodologia da pesquisa constituiu em uma combinação de pesquisa de campo e análise documental Para investigar a etnomatemática nas tranças Dividu-se em quatro etapas Na primeira etapa, entrevistamos as tradições para coletar informações sobre padrões significativos Na segunda, observamos participantes para análise dos padrões utilizados na prática de trança No terceiro, análise e tradição das entrevistas e registros coletados Na quarta etapa, estudo de artigos científicos para identificar conhecimentos matemáticos Como padrões geométrica e simétrica Por meio de análise de documentos, livros e artigos sobre técnicas de trança Essas etapas permitiram uma compreensão aprofundada da relação matemática e padrão cultural nas tranças As tranças simples, como as de 3 e 4 fios, mostram padrões geométricos e simetrias claras Que se repetem cicladamente Já as tranças mais complexas, como as de 5 fios e padrões específicos, como o enroboni e francês Exibem simetrias mais complexas e formas geométricas variadas Além disso, a pesquisa demonstrou que os padrões de trança não são apenas estéticos Mas também ilustram conceitos matemáticos fundamentais de simetria prática e visualmente compreensível Essa pesquisa, além de evidenciar que a matemática pode ser encontrada em diferentes formas e práticas culturais Destaca a importância da etnomatemática na preservação das tradições populares Na valorização do conhecimento local e na promoção de uma educação matemática mais inclusiva e diversificada